Vamos falar de segurança pública, de um tema que paralisou o Brasil nessa semana, a violência policial que aumentou em São Paulo. E a Corregidoria da Polícia Militar afastou 12 agentes flagrados agredindo uma mulher, vocês viram as imagens ontem, uma mulher de 63 anos e dando um golpe de mata-leão no filho dela durante uma abordagem. Esse caso de violência policial aconteceu na Grande São Paulo, a gente mostrou as imagens ontem e que tem as informações para a gente, é o Renan Fiuza. Renan, seja bem-vindo ao bastidor do CNN, pelo que a gente entendeu ontem, o filho da família estava com uma moto, a moto acho que tinha, estava vencida, pelo menos a autorização dele para dirigir ou autorização para a moto circular e aí eles simplesmente agrediram e entraram na residência sem mandado. Isso é uma coisa importante, a polícia entrando numa propriedade privada sem autorização. E aí a Corregidoria diz, isso evidentemente não pode. Tudo bem, Euríbe? Ótima tarde para você, Tainá, para todo mundo que está com a gente nesta sexta-feira aqui no Bastidores. Olha só, a gente vem acompanhando ao longo de toda a semana vários e vários casos de abuso e também de um uso excessivo por parte da polícia militar, o que chegou na alta cúpula, né, que tiveram inclusive de se manifestar e agir de uma forma muito rápida. A gente ouviu e trouxemos aqui também a declaração do governador Tarcísio de Freitas, a posição do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, e claro, as versões da polícia, mas as imagens, elas remontam às histórias e trazem para a gente à tona a postura de alguns policiais, vamos deixar bem claro, não são todos, parte da corporação desses que participaram dessas ações, de uma ação extremamente descabida do uso da força policial. referente a esta ação policial em Barueri, região metropolitana, o que a gente sabe são duas versões. Os policiais disseram, né, que estavam averiguando a documentação da moto desse homem de 39 anos, perdão, 39 anos, a idade dele, e aí num determinado momento houve uma certa confusão ali, algumas pessoas tentaram impedir a ação e os policiais tiveram de usar a força. Essa é a versão policial. E aí a gente tem a versão de algumas testemunhas, inclusive uma delas que filma, né, e diz, mas o porquê que vocês estão agredindo essa idosa? Será que de fato ela está provocando ou causando algum tipo de risco à integridade física dos policiais? Essa senhora tinha 63 anos. Tem, melhor dizendo, 63 anos. E ela aparece nas imagens. Inclusive a gente traz para vocês um dos policiais ali, né, está extremamente exaltado, com o cacetete na mão, empurra ela mais de uma vez, dá um chute, e aí numa outra imagem a gente já tem ela sangrando aqui com um corte na testa. Todas essas pessoas envolvidas foram prestar queixa, passaram pelo Instituto Médico Legal e, obviamente, agora tem uma investigação acontecendo. Qual foi a responsabilidade por parte da Polícia Militar, entendendo esses vídeos e ouvindo algumas testemunhas? A Corregedoria pediu o afastamento, a gente está falando, dos 12 policiais envolvidos nessa ação específica. E aí eu explico para vocês o que acontece. Eles estão fora das atividades na rua, exercendo atividades administrativas, ou seja, internas. E, além disso, terão de passar por uma espécie de reciclagem, isso na Corregedoria da Polícia Militar. Vão ter de rever ali o Estatuto da Polícia Militar, as condutas nas ruas e, claro, a investigação vai acontecendo de forma paralela. Trago para vocês aqui o posicionamento que a CNN teve acesso por meio da Secretaria de Segurança Pública, se referindo especificamente a essa atuação dos agentes de segurança, da Polícia Militar que esteve presente nessa ocorrência. Eles reiteram que não compactuam com os desvios de conduta e asseguram que todo o excesso cometido por policiais militares, Uribe e Tainá, serão penalizados em conformidade com a lei. Mais uma vez a gente relembra que esses 12 policiais que aparecem nessa ação foram afastados e agora estão exercendo trabalho administrativo e passando por uma espécie de reciclagem. É assim que eles chamam. Ou seja, vão ter de rever as condutas policiais e a melhor maneira de voltarem às ruas. Isso é se, no entendimento da polícia, eles deverão voltar ou não. A gente está de olho nesse caso.